Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade, quinta é que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade, assim faz ruim Amarga que nem geló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade, quinta é que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, porém Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade, assim faz ruim Amarga que nem geló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar 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 O que é isso?